Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cláudia Lita, faço parte da Rede Municipal de Ensino em Igreja da Mata de Deus. Dou aula no primeiro ano do Ensino Fundamental na Escola Municipal Gonçalves Dias. Bem, hoje vamos estudar um pouco sobre o gênero literário fábula. A fábula é uma narrativa curta que normalmente traz reflexões sobre os valores humanos. E no final de sua história há sempre uma moral. Os seus personagens normalmente são animais que recebem atribuições humanas. E hoje eu vou contar para vocês a fábula dos três porquinhos. Vamos lá? Era uma vez, três porquinhos. A sua mamãe chamou eles e disse Vocês já estão na hora de morarem sozinhos. Vão construir as suas casas. Mas cuidado que na floresta tem um lobo que procura porquinhos para comer. Então, os três felizes da vida saíram para construir as suas casas. O primeiro disse Eu gosto muito de brincar. Vou procurar uma casa bem fácil para construir. Então, ele disse Já sei. Vou construir uma casa de palha. Por quê? Vai ser bem rápido e eu vou ter bastante tempo para brincar. Então, ele foi lá e construiu a sua casa de palha. O segundo porquinho pensou Eu também quero brincar. Então, vou juntar alguns galhos da floresta E vou construir a minha casinha de madeira. Então, ele foi lá e construiu a sua casa de madeira. E foi brincar com seu irmão. Dentro do lobo mau O terceiro porquinho foi um pouco mais esperto. Ele lembrou do que a mamãe dele falou sobre o lobo mau E disse Vou construir uma casa forte que resista ao lobo. Então, ele passou o dia inteiro trabalhando E construiu uma casinha de tijolos. Certo dia, eles estavam brincando E, de repente, quem apareceu? O lobo O lobo chegou e eles saíram correndo para se esconder nas suas casas. O porquinho primeiro entrou na sua casinha de palha e se escondeu do lobo. O porquinho segundo entrou na sua casinha de madeira e se escondeu do lobo. O terceiro porquinho entrou na sua casinha de tijolos e se escondeu do lobo. O lobo foi até a primeira casa e falou Abra a porta, porquinho, senão eu vou soprar a sua casa e jogar ela pelos ares. Então, ele fez isso. Ele puxou todo o ar dos seus pulmões e soprou a casinha do primeiro porquinho Que foi pelos ares. Ele saiu correndo e se escondeu na casa do seu irmão, na casinha do porquinho que fez a casa de madeira. O lobo foi atrás e disse Saia daí, senão eu vou soprar e vou jogar a sua casa pelos ares. Então, ele soprou e a casinha de madeira foi pelos ares. Os dois porquinhos correram para a casinha do seu irmão que construiu de tijolos e lá eles se esconderam. O lobo chegou e disse que ia soprar a casinha. E ele soprou, soprou, soprou a casinha, mas ela nem se moveu porque ela era firme de tijolos. Então, ele teve uma ideia. Pensou, vou descer pela chaminé e pegar eles lá dentro. Mas, quando ele desceu pela chaminé, caiu em um caldeirão de alga fervendo, queimou o rabo e fugiu. E os três porquinhos viveram felizes para sempre. Fim da história! Bem, e a moral da história é que não basta a gente apenas se divertir. É preciso também colocar o nosso esforço em coisas que, a princípio, não parecem tão interessantes, mas que dão frutos fantásticos, como as lições escolares e pequenas tarefas diárias. Vamos agora conversar um pouquinho sobre a história. Primeiro, qual o nome dessa história? E quais são os personagens dessa história? Onde a história se passa? Qual foi o porquinho que mais trabalhou na construção de sua casa? O que aconteceu com as casas dos porquinhos que não se empenharam na construção? Pois só pensavam em brincar? Hum, todas essas perguntinhas, você vai conversar com o papai e a mamãe em casa e responder essa tarefinha que a tia mandou para vocês, tá bom? Até a próxima história! Um beijão!